Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de pré-evento, dessa vez para falar sobre a próxima edição do UFC que acontece amanhã, no dia 30 de março, e começa às 16 horas e 30 minutos, então não começa à noite, começa à tarde, e o card principal começa às 20 horas, então às 8 da noite começa o card principal, a luta principal é entre o brasileiro Edson Barbosa e o Justin Gate, uma luta muito boa, uma das lutas que eu estou mais ansioso para assistir, eu acho que vai ser uma luta sensacional, e nesse vídeo eu vou falar desde a primeira até a última, quem é o favorito segundo as bolsas, enfim, tudo aquilo que vocês já estão acostumados, mas antes de começar, não esquece de clicar no botãozinho, inscreva-se aqui embaixo e de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, beleza? Então, bora lá, primeira luta da noite teremos, válido pela categoria Peso Galo, Alex Pérez contra Mark Dela Rosa, e o favorito com 75% é o Alex Pérez, que inclusive é o sétimo do ranking Peso Galo, né? Próxima luta agora, Peso Mosca, Marina Moroz contra Sabina Mazzo, e a favorita com 57% é a Sabina Mazzo. Terceira luta da noite, Peso Galo, teremos Ray Borg, o terceiro do ranking, contra Casey Keeney, Casey Keeney, sei lá eu como que fala, que é o 15º do ranking, e o favorito com 72% é o Ray Borg. Próxima luta agora, Peso Médio, teremos Kevin Holland contra o Gerald Mirschert, sei lá eu como que fala também, só tem nome fácil nesse evento, né? Tem uns três ou quatro nomes aqui que eu não faço ideia como pronuncia. Eu ouvi o nome na pesagem, mas eu não consigo nem reproduzir o som do nome do cara que o cara falou lá, né? Mas enfim, o favorito com 64% para essa luta da categoria meio médio, quer dizer, Peso Médio, Peso Médio, Kevin Holland. Próxima luta agora, Peso Pena, teremos Henrique Barzola contra Kevin Aguilar, e o favorito com 52%, um favoritismo bem pequeno aí, é o Henrique Barzola. Próxima luta agora, Peso Leve, teremos Desmond Green contra Ross Pearson, e aí temos o maior favoritismo desta noite, 80% de favoritismo para o Desmond Green. Próxima luta e última luta do card preliminar, válido pela categoria Peso Palha, teremos Jéssica Aguilar contra Marina Rodrigues, e a favorita com 74% é a Marina Rodrigues. Próxima luta e primeira luta agora do card principal, Peso Pena, teremos o brasileiro Seymour Moraes contra o Sodik Yusuf, e o favorito com 56% é o Sodik Yusuf. Próxima luta, meio pesado, teremos Paul Craig contra o Kennedy, do sobrenome, como eu disse que tinha outros nomes difíceis, do sobrenome difícil aí, Nyen Chichuco, sei lá, eu como que falo o nome do cara, então é o Kennedy, Kennedy contra Paul Craig, e o favorito com 62% é o Kennedy do sobrenome Nyen Chonchuk, sei lá como que fala. Próxima luta agora, Peso Palha, teremos Carolina Kovalkiewicz, muito mais fácil falar Kovalkiewicz, sexta do ranking, contra a Michelle Waterson, que é a nona do ranking, e a favorita é a Kovalkiewicz com 58%. Próxima luta agora, Peso Pena, teremos o décimo do ranking, Josh Emmett enfrentando Michael Johnson, e o favorito com 51%, ou seja, um empate técnico praticamente, se a gente colocar aí dois pontos para mais, para menos, dá um empate técnico, Michael Johnson é o favorito. Próxima luta agora, Peso Médio, teremos o décimo primeiro do ranking, décimo primeiro do ranking, David Branch contra Jack Hermanson, e o favorito dessa vez não é o mais bem ranqueado, é o Jack Hermanson, que nem no ranking está, com 53%. E agora sim, na luta principal, Pesos Leves, brasileiro, e sexto do ranking, Edson Barbosa enfrentando Justin Gates, que é o oitavo do ranking, e o favorito com 55% é o Edson Barbosa. Então, esse é o card completo, todos os favoritos segundo as bolsas de apostas, e agora vamos à minha opinião para esta luta principal, o meu palpite para essa luta principal. Eu já falei em alguns vídeos, eu acho que até em lives aqui no canal, que para mim o favorito era o Edson Barbosa, e eu disse era no passado, como vocês acabaram de ouvir, porque eu ouvi as entrevistas dos dois, vim olhar os números aqui no site do UFC, assisti, reassisti algumas lutas e tal, e eu meio que mudei de ideia, assim. No finalzinho, eu acho que eu não concordo com as bolsas de apostas, eu concordo na diferença, mas eu acho que a diferença está para o lado do Justin Gates. Eu acho que o Justin Gates tem aí, no máximo, os seus 55% de chance de vencer, na minha visão. E por que eu acho isso? Primeiro porque as entrevistas do Justin Gates, o que ele vem falando nas entrevistas, é uma coisa que realmente, na minha opinião, é o único caminho de vencer o Edson Barbosa, que é o quê? Colocar a pressão, andar para frente o tempo inteiro, não deixar ele com espaço para bater, cercar, tentar cortar os ângulos para economizar o caminho, porque o Edson Barbosa é um cara que se movimenta bem. O Justin Gates é um cara que consegue chutar com eficiência as pernas para tirar a movimentação, só que não é tão fácil usar isso, já que o próprio Edson Barbosa também usa muitos chutes, e o Edson Barbosa é muito rápido, se movimenta muito, então não é muito o caminho. Mas o Justin Gates disse que vai colocar pressão, ele disse que todo mundo que venceu o Edson Barbosa foi justamente usando a estratégia de colocar pressão, de não dar espaço, de colocar para baixo, se conseguir colocar para baixo. Então, o Justin Gates, na minha visão, tem o plano correto para enfrentar um cara como o Edson Barbosa. O Edson Barbosa é um dos melhores trocadores do UFC, é um dos caras que lutam melhor em pé. O Justin Gates não é ruim em pé, pelo contrário, ele tem um percentual de nocautes até maior que o próprio Edson Barbosa, mas ele é um cara que ganha ali na persistência. Água mole em pedra dura, tanto bate até que nocauteia. Então, o Justin Gates é um cara que consegue absorver muitas pancadas, tem um queixo muito duro, e ele vai batendo, 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 até o cara cair. Já o Edson Barbosa é um cara que não tem tanta pegada, não tem tanta força, não tem tanto punch nos golpes com as mãos, mas em compensação, os chutes na coxa, chute rodado no abdômen, chute rodado na cabeça, principalmente, tem muita potência, principalmente porque pega muita velocidade os golpes dele. Então, ele é um cara extremamente perigoso. Mas eu acho que o Justin Gates tem duas coisas essenciais para ele vencer o Edson Barbosa. Ele tem um queixo bom, apesar de se expor demais, e o Edson Barbosa batendo forte, é complicado ele aguentar, então existe esse risco, por isso que o favoritismo é bem pau a pau. Mas o Justin Gates tem um queixo bom, ele sempre, sempre e sempre anda para frente, coloca a pressão, que é uma coisa que ele tem que fazer, e ele é um wrestler, então ele pode sim colocar para baixo essa luta. Então, se ele seguir o que ele mesmo está falando, de colocar pressão, de tentar evitar tomar muitos golpes ali, e conseguir colocar para baixo, eu acho que uma luta de 5 rounds, o Edson Barbosa realmente acabaria cedendo. Então, a estratégia para o Edson, basicamente, é sempre a mesma das outras lutas. Se movimentar o máximo possível, não ficar encurralado, e ficar disparando o máximo volume de golpes possíveis, para ir drenando a movimentação, o condicionamento físico do Justin Gates. Então, é uma luta complicada, é uma luta difícil de dar palpite, na minha opinião, então, por isso até que eu não concordo, eu tinha esse leve favoritismo para o Edson, mas eu acho que o Justin Gates, tendo essa consciência de jogo, de estratégia, eu acho que inverte favoritismo. Então, para mim, o que eu achava quando eu tinha dado palpite no Edson, eu penso que o seguinte, que o Justin Gates fosse simplesmente trocar, vai para a pancadaria, vai para a trocação franca, e ele por se expor demais, ele ia acabar recebendo muitos golpes do Edson, que é um cara que bate muito forte. Então, para a categoria, é um dos caras que chuta mais forte, se não é o cara que chuta mais forte. Então, eu pensava exatamente nisso, o Justin Gates vai na trocação franca, vai acabar perdendo, não tem como ir para a trocação franca ali, porque ele se expõe demais, e vai tomar pancadas do que é lado, ele vai acabar sendo nocauteado. Agora, se ele seguir essa estratégia que ele mesmo está dizendo, encurtar, colocar pressão, não deixar o Edson Barbosa soltar o jogo, não deixar o Edson Barbosa chutar, não deixar ele confortável na luta, e se possível, até clinchar, derrubar, etc., aí realmente complica para o Edson. Então, baseando nisso, se ele seguir essa estratégia bem, eu acho que ele realmente vence. Então, por isso que o meu favoritismo vai para ele. Eu espero estar errado, eu espero que o Edson consiga se movimentar o suficiente para ficar bem longe do Justin Gates e consiga ter volume ali nos chutes e tal, e consiga nocautear o Justin Gates. O problema é que o Justin Gates não é nocauteado, geralmente, pelo menos, com um golpe singular. Ele é um cara que você vai ter que bater, 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 vai ter que ficar ali, disparar 100, 200 golpes, até você conseguir fazer ele sentir, balançar para aí você nocautear, porque ele é um cara que tem um queixo de titânio. Então, não sei se é tão simples. É claro que existe a possibilidade do Edson dar um chute rodado na ponta do queixo e o Justin Gates ser nocauteado. A possibilidade sempre existe, todo mundo é humano, mas, geralmente, o Justin Gates absorve muitos golpes. E até, para colocar isso em números, para ver como não é um achismo meu, é um fato, a gente tem aqui os números dos dois. Então, o Justin Gates absorve por minuto cerca de 10,54 golpes. Ou seja, ele é atingido quase 11 vezes por minuto. E, mesmo assim, só tem duas derrotas na carreira. Já o Edson Barbosa, por outro lado, ele é atingido 4,14 vezes. Então, é muito menos atingido do que o Justin Gates. Só que, por que o Justin Gates é tão atingido? Você pensa, é horrível ser muito atingido. É, mas por que ele faz isso? Porque ele bate de volta. Então, ele é um dos caras, aliás, é o cara que tem o maior número que eu já vi de golpes disparados. Ele tem 8,53 golpes disparados por minuto contra apenas 3,99 do Edson Barbosa. Então, é por isso que ele recebe tantos golpes. Porque ele aceita receber golpes para poder dar de volta. E é assim que ele ganha. Por quê? Ele tem mais absorção de golpes que os seus adversários, geralmente. Então, ele prefere tomar dois e dar um. Por quê? Ele sabe que tomar dois para ele, estou beleza, não senti nada. Ele vai dar um e o cara sente muito mais. Então, ele ganha ali na persistência. Ele ganha ali no volume. Ele ganha ali justamente no golpe atrás de golpe, atrás de golpe até que ele consegue vencer. É literalmente água mole em pedra dura. Então, o Justin Gates tem esses números aí bem diferentes do convencional. Inclusive, dos 8,53 golpes que ele tem, 54% são golpes significativos contra apenas 42% do Edson. Então, além de ter muito mais volume que o Edson, os golpes dele são mais... Geralmente, são significativos, enquanto o do Edson é 12% a menos. Já as defesas dos golpes em pé, aí uma vantagem de 7% para o Edson. Ele tem 60% de defesa dos golpes contra 53% do Justin Gates. Então, realmente são números expressivos. Aí no grappling não tem muita diferença. Os dois têm a mesma defesa de quedas, 80%, mas geralmente um dos dois busca tanto a luta agarrada. Enfim, em resumo, o meu palpite acabou sendo invertido para o Justin Gates. Eu espero estar errado, mas como eu disse, é principalmente baseado aí na estratégia. Se o Justin Gates seguir o que ele está falando, eu confio que ele tem uma probabilidade maior de vencer o Edson Barbosa. Caso ele se emocione e vá para a trocação, que é o que a gente quer, porque além da luta ser sensacional se ele for para a trocação franca, a chance do Edson é muito maior de vencer. Então, se ele for para a trocação franca, com certeza vai ter bônus de luta da noite e aí provavelmente ele acaba perdendo. Mas como eu acho que ele não é besta, não é burro, eu não acho que ele vai querer ir para a trocação o tempo inteiro. Eu acho que ele até vai querer trocar, sentir um pouco ali, mas vai tentar sim abafar o Edson para tentar aí a sua vitória. Então é isso, esse é o meu palpite, um levíssimo favoritismo para o Justin Gates. Eu espero estar errado, mas uma certeza eu tenho. Ou eles ganharão o bônus de luta da noite, ou o Edson ganha o bônus de performance, ou o Justin Gates de performance. Eu acho que vai ter algum bônus nessa luta. Mesmo que o Justin Gates use a estratégia de simplesmente derrubar, que seja, não sei, mesmo que ele fique nessa, não sei se ele vai ficar, mas mesmo que ele fique nessa, eu acho sim que vai ter bônus aí, porque são dois caras empolgantes, dois caras que gostam de bater e até de apanhar, parece. Então eu acho que vai ser uma luta muito boa. Para você que é novo aqui no canal, para você que não acompanha MMA, fica ligado nesses dois caras, porque são dois dos melhores caras que a gente tem para assistir atualmente nesse esporte, tá? Essa é a minha opinião. Pode deixar a opinião de vocês nos comentários, se vocês concordam comigo, e principalmente, qual o palpite de vocês? Vocês acham que o brasileiro vence, ou que o Justin, queixo de Titânio Gates, acaba vencendo? Como eu disse, todo queixo tem limite. Pode ser que o Edson consiga vencer, mas nas probabilidades, eu infelizmente, estou achando aí, que tem uma leve vantagem agora, para o Justin Gates. Enfim, deixa aí nos comentários, espero que eu seja o pé frio, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos, blá blá blá, e também não esquece que o evento é às quatro e meia da tarde, e que tem live nas últimas duas lutas. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!